Pronto, a gravação iniciada está mais uma vez, mais uma vez, good morning a todos. Bem, nós vamos continuar de onde paramos na última aula, ou seja, parou na página 13, correto? Página 13, questão 9, vou compartilhar aqui a tela com vocês, só um pouquinho. Página 13, página 13, page 13. E nós temos a nona questão que diz, dictionary, word, ou seja, trabalho com dicionário. Find out the meaning of these words, não encontrem o significado dessas palavras. E aí, qual foi o significado que vocês encontraram no dicionário? N, quer dizer o quê? E. E, muito bem. Ok? O N foi E. A letrinha E, sem um acento. A gente vai usar a ideia para dar a ideia de adição, correto? Vai ser E. Letra E. Sem acento, tá? E. Ok? Já o but, essa palavra aqui, ele vai ser mas. O mas, o mas, o mas, o mas, que dá a ideia de oposição, porém. Então, o and vai ser o quê? E o but vai ser mas. Mas, M-A-S, o mas, sem I. E o mas com o I vai dar a ideia de adição, não é isso? Então, aqui é o mas, a ideia de oposição, porém. Então, vamos ver aqui, os exemplos, John has a car and a jet ski. O John tem um carro e um jet ski. John has a jet ski, but he doesn't have a boat. O John, ele tem um jet ski, mas ele não tem um barco. Vamos completar agora as frases com o and e o but. Letra A. Marcos has a boat and a kayak. Então, Marcos has a boat and a kayak. Ok? Então, Marcos, somente. Obrigada. Página 13, tá? A gente está até agora, página 13. Então, letra A, Marcos has a boat and a caiaque. Ele coloca o quê? And, isso aqui, ó. And. Então, Marcos tem um barco e um caiaque. Letra B. I don't have a jet ski, but I have a motorcycle. I don't have a jet ski, but I have a motorcycle. Então, eu não tenho jet ski, mas eu tenho uma moto. Ok? Não, eu não tenho já disse que, mas eu tenho uma moto. Letra A, and. Letra B, but. Letra C, you have a truck and a car. You have a truck and a car. Então, você tem um caminhão e um carro. Então, letra C vai ser, and. Letra C, and. Letra D, my cousin has a skateboard, but he doesn't have a surfboard. My cousin has a skateboard, but he doesn't have a surfboard. Então, o meu primo, ele tem um skate, mas ele não tem uma prancha de surf. E a letra E, the boys have a soccer ball and a basketball ball. The boys have a soccer ball and a basketball ball. Dúvidas? Só pra gente ter certeza que você vê aqui no comentário. Então, and, but, and, but, and. Deixa eu ver. Tá correto? And, but, and, but, and. Muito bem. Vai, não é, Beatriz. Vai, vai, vai. Oi? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Oi? Vai, vai. Muito bem. Vamos falar, todo mundo? Letra A. Marco has a boat and a kayak. I don't have a jet ski, but I have a kayak. Todo mundo, eu tô ouvindo assim. Marco has a boat and a kayak. I don't have a jet ski, but I have a motorcycle. You have a truck and a car. My cousin has a skateboard. But he doesn't have a surfboard. The boys have a soccer ball and a basketball ball. Okay? Iniciando agora a lesson two. I'm from Brazil. O que quer dizer isso? I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. Eu sou do Brasil. Muito bem. Good job. Então, I'm from Brazil. Eu sou do Brasil. Então, a primeira questão, listen to the dialogue. Então, escute o diálogo. E é isso que nós iremos fazer. Vamos ouvir o diálogo agora. Por favor, concentrem-se. Façam silêncio. Para a gente poder ouvir esse diálogo. Deixa eu colocar aqui para a apresentação. Eu vou apresentar o áudio para eles. Oi. Para não ficar gravando, eu tô falando. Oi, senhora. Oi, senhora. Oi, senhora. Oi. Só da aula. Dá pra ouvir o da saga, o áudio. Porque é meio que um da gente, meio que uma mais segredada. E lá, eu tô falando. Unit 1. Lesson 2. É que... Oi. 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 Unit 1. Lesson 2. Exercise 1. Page 14. Listen to the dialogue. Good morning, Captain. Good morning, Willy. How are you today? I'm fine. Thank you. Do you want to see my cabin, Willy? Yeah, sure. Wow. It's beautiful to see. Tio. Tio, tá travando esse áudio. Oi. Tio, tá travadinho. Vou colocar do começo. Bom dia, Capitão! Bom dia, Willy! Como você está hoje? Eu estou bem, obrigado! Você quer ver meu cabelo, Willy? Sim, claro! É lindo ver de aqui! Onde estamos agora? Estamos na Naples, Itália! Estamos na Itália! Qual é a sua nacionalidade, Capitão? Eu sou o Espanhol. Eu sou de Madrid. Bom dia, Capitão! Bom dia, Capitão! Bom dia, Willy! Como você está hoje? Eu estou bem, obrigado! Você quer ver meu cabelo, Willy? Sim, claro! Uau! É lindo ver de aqui! Onde estamos agora? Estamos na Naples, Itália! Estamos na Itália! Cool! Qual é a sua nacionalidade, Capitão? Eu sou Espanhol. Eu sou de Madrid. Ok? Então, vamos lá! Vamos checar aí o diálogo. O diálogo... Então, eu acho que esse diálogo foi bem fácil. Não teve muita dificuldade, não. Foi bem fácil para a gente entender. Vamos ver, vamos ver. Então, listen to the diálogo. Willy falou o seguinte... Bom dia, Capitão! Bom dia, Capitão! O que é de bom dia, Capitão? Bom dia! E aí, o Capitão respondeu! Bom dia, Willy! Como estão hoje? Quase! Bom dia, Willy! Bom dia, como estão hoje? Como você está? Como você está hoje? Muito bem! Bom dia, Willy! E aí o capitão falou Você quer conhecer a minha cabine, Willis? Ele falou? Sim, com certeza. Uau! É bonito de ver daqui. Onde nós estamos agora? E aí o capitão falou Nós estamos em Naples, na Itália. E o Willis falou Nós estamos na Itália. Qual é a sua nacionalidade, capitão? Nós estamos na Itália. Que legal! Qual a sua nacionalidade, capitão? Ele falou Eu sou espanhol, sou de Madrid. Everybody repeat Good morning, capitão. Good morning. How are you today? I'm fine. Thank you. I'm fine. Do you want to see my cabin, Willis? Willis? Willis wants to see my cabin, Willis? Yes, sure. Yes, sure. Yes, sure. Whoa! It's beautiful to see from here. It's beautiful to see from here. Where are we now? We are in Naples, Italy. We are in Italy. Cool. What's your nationality, capitão? I'm Spanish. I'm from Madrid. Gente, eu quero contar uma coisa para vocês. Falar uma coisa para vocês muito importante. Vai falar uma coisa para vocês. Oi? Vai falar uma coisa para vocês. Calma, coração. Essa história aqui... Essa história aqui... Calma. Você está querendo adivinhar o que eu vou falar. Espera, deixa eu concluir. Então, essa história aqui é fictícia, tá? E a gente tem que ter muito cuidado. A gente não pode repetir o que o Willis fez. Como assim? O Willis, ele conheceu o capitão no navio. Então, ele conheceu o capitão no navio. Ele não sabe nem qual é a nacionalidade do capitão. Não conhece muito bem o capitão. Se você é uma criança e um adulto, mesmo que você já tenha visto o adulto alguma vez, lhe convidar para ir em algum lugar, até um lugar fechado aqui, que é pena, vem conhecer a minha cabine, o teu... Não, nunca façam isso. Qual é o meu? Sem conversar com os pais de vocês antes. Poder, por aí, já vai no navio. Ou se não, já vai no navio. Muita coisa ruim pode acontecer. Então, gente, se um adulto chegar para vocês, mesmo que seja alguém que vocês conheçam... Olha, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom. Eu vou pegar no navio. Olha, mesmo que seja alguém que você conheça, mesmo que seja alguém, talvez, da sua família, um vizinho, um amigo dos seus pais. Não. Se alguém me chamar para ir... Escuta, escuta. Se alguém chamar vocês para irem a algum lugar, nunca vão para esse lugar. Sem perguntar, sem pedir autorização, são os responsáveis de vocês. Certo? É muito perigoso você seguir, ir atrás, fazer alguma coisa com algum adulto, sem que seus pais saibam e tenham autorizados. Então, principalmente se for um estranho. Certo? Nunca façam isso. Pode falar. Quando seus pais saibam e autorizam, tudo bem, que não pode uma pessoa querer levar vocês... Por exemplo, Aqui na escola, vocês têm os responsáveis que pegam você. Se sua mãe mandar uma vizinha, uma prima, alguém que conheça, para buscar você, a escola não vai entregar você, a não ser que... A pessoa tiver com a casa... A mãe vai conversar com a escola. E a mãe, o responsável, tem conversado com a escola. Mesmo assim, por exemplo, Ah, a mãe ligou para a escola. O que é que a direção faz? Liga de volta para ver se realmente foi a mãe que ligou. Para ver se não foi uma outra pessoa que ligou. Vejo lá no caderninho, no cadastro de vocês. Olha, não. Qual é o número do aluno? O número da mãe do aluno é esse aqui. Liga para ela. Só para confirmar. Mãe, a senhora falou comigo, Gorinha? Foi, fui eu. Pronto, liberou para o aluno levar? Pode. Porque se não, se a mãe disser assim, não, eu não liberei ninguém, não. Não vai sair. Então, vocês têm que ter cuidado. Essa história de Willi aqui, do Dando Texto, é uma ficção. Na vida real, não copie. Tá? Vamos lá, onde que ela vai deixar ela falar primeiro? Mas não, a gente vai ver se todo mundo vai falar, mas não tem problema não. Não tô conseguindo ouvir, colega. Tá vendo? Não consegui. Pode falar, colega. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, muito cuidado, pode falar. Tá lá, gente, eu vou aqui. E aí, o cara, o Brasil, quando eu fico, né? O Dando Texto, lá, tem a presa do intervalo. E o pique-boa. Aí, dá pra lá, os motivais, e o sarinho. A pessoa, você, você pode ter um pique-boa de manhã, às tarde, às noite. Aí, eu fiquei lá, né? Eu sei que ela tá até hoje, dia, não é? Tia, como é que o seu pessoal ficou lá? Mas eu não disse que era o que que... Eu não falei, o que que... Eu disse que ele tá 1, o que que... Eu disse que é 4. Hum, não sei. Eu acho que ninguém tá falando. Vamos lá pra ele poder continuar? Vou começar, né? Aí... Eu fiquei lá... Eu não sei lá, mas eu não sei lá. Eu não sei lá. Aí eu fui lá ver, né, junto com o meu primo. Eu não sei lá, mas eu não sei lá. Eu não sei lá. Aí eu fui lá ver, eu vou ligar. Ih, eu sou um saco que tava lá. Um rato. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa ele falar. Entende, um ladrão. Vê que perigo. Não, o cara chegou a uma porra de vida. Uma porra de vida na casa do meu primo. Deixa a colega falar também. Oi. Oi, seu filho. Vocês não foram não, né? Não, não, não. Colegas, por favor. Oi. Colegas, por favor. Oi, seu filho. Eu vou ligar a foto aqui. Ai, que perigo. Vamos lá. Gente, vamos para mandar mensagem no chat e largar mais. Vocês sabem que não. Tem horário. Então, por favor. Sem isso. Não, na aula não é só escrever não, gente. Pode ficar tranquilo, porque são muito... Muito preocupados, escrevendo. Então, vamos lá. Pessoal. Página 15. Questão 2, no segundo. 15. Não, é a gente. Listen. Listen, match and write. Ou seja, escute, relacione e ligue, no caso, e escreva. Aqui a gente tem algumas pessoas, informações sobre a pessoa e você vai ter que ligar as nacionalidades a cada uma das imagens e escrever a nacionalidade delas aqui também. Então, para isso, a gente vai ouvir um áudio, outro áudio. E é o que eu vou tocar agora. só um minuto. Deixa eu colocar para a pessoa de casa ouvir também. E a gente vai... que... é o dia do que eu vou ficar Vocês estão muito apressados. Precisamos de silêncio para vocês escutarem. Gente, não dá para ouvir como vocês estão fazendo barulho, tá? Tio, está travando, tio, esse áudio. Unit 1. Lesson 2. Exercise 2. Page 15. Listen, match, and write. Meu nome é Shimako. Eu sou de Japão. Eu sou japonês. Oi, eu sou Giovana. Eu sou de Itália. Eu sou italiana. Olá, meu nome é Samantha. Eu sou de Estados Unidos. Eu sou americano. Oi, eu sou João. Eu sou do Brasil. Eu sou brasileira. I'm Carmen. I'm from Spain. I'm Spanish. My name is Akashu. I'm from Portugal. I'm Portuguese. Unit 1. Lesson 2. Exercise 2. Page 15. Listen, match, and write. Meu nome é Shimako. Eu sou de Japão. Eu sou japonês. Hi, eu sou Giovana. Eu sou de Itália. Eu sou italiana. Hello, meu nome é Samantha. Eu sou de Itália. Eu sou americano. Oi, eu sou João. Eu sou do Brasil. Eu sou brasileira. Eu sou Carmen. Eu sou de Espanha. Eu sou Spanish. Meu nome é Akashu. Eu sou de Portugal. Eu sou português. Eu sou de Itália. Eu sou de Itália. Eu sou de Itália. Ok? Então, vamos... Vocês conseguiram responder, pessoal? Pronto. Então, vamos lá. Chega agora. Então, vai ficar. Olha aí. Vai ficar. Mais ou menos assim, não é isso? Pode ver, né? Então, Shimako. Oi? Deixa eu ver. Vou botar a gente com duas. Então, Japão. Qual é a... A nacionalidade de Shimako. Japão. Japão. Giovana. Country. Italy. Italy. Nationality. Italy. Samantha. Country. America. USA. America. Nationality. America. João. Deixa eu ver aqui. Country. Brazil. Nationality. Brasil. Brasil. Carmen. Country. Spain. Nationality. Nationality. Spanish. Spanish. Acacia. Country. Portugal. Nationality. Portuguese. So, everybody repeat. Japan. Japanese. Italy. Italian. USA. 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 American. Brazil. Brazil. Brazilian. Spain. Spain. Spanish. Spanish. Portugal. Portuguese. Again. Japan. Japanese. Itália, Itália, USA, América, Brasil, Brasilia, Spain, Spanish, Portugal, português. Ok? Ok. Dúvidas? Não. Então, vamos para a próxima questão. Vamos lá. É a sigla para... É a sigla para United States of America. Em português, a gente diz EUA. Seria Estados Unidos da América, mas em inglês é United States of America. Terceira questão. Complete the diálogos. Ou seja, complete os diálogos. Simples. Quatro. 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 Oi? Primeiro, letra A. Conta-se a Nacionela, qual é a sua nacionalidade? E a pessoa respondeu o que? Vocês estão ouvindo, gente? É difícil, é pergunta e é conversar. Aí complica. E a pessoa respondeu. E a pessoa respondeu. Por favor, anotem no caderno de vocês. Tarefa de casa. Vocês vão terminar a página 15. Essa é a página 15. Até a página 17. 17 não, 17 não, 18. Tarefa de casa. Página 15. Página 15. Até a página 18. Página 15. Até a página 18. Anota. Tarefa de casa. Página 15. Página 15. Não, Pio, tá errado. Oi? É a página 16, não? Não, vai terminar. A última questão é a página 15. Essa que vocês estão fazendo agora. vai ser a página 15. Vai ser a página 15. Tarefa de casa. Deixa eu pegar a mercancelinha. Vai ser a página 15. Vai ser a página 15. Vai ser a página 15. 15 até 18. Meu filho. Oi. Olha, eu digo que o senhor vai fazer a correção, é? Vamos fazer a correção só depois que vocês quiserem, né? Depois da resposta. Vocês vão fazer daqui até 18. Quanto que é o senhor? 10 e 49. 10 e 39. 10 e 39. Poxa, o que? O que é isso? Ah, 10 e 49. 10 e 39. Qual o minuto foi isso? Para não usar mais esse piquinho. Esse é o meu dinheiro favorito. Só tem ele, né? Vai. Deixa eu. Pessoal, vamos encerrar aqui a gravação, tá? Não esqueçam da atividade de casa. Pode sair. Tchau, tchau. Se alguém aqui for só, pode ir. Pode ir. Cadê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mexe. Tá desligado. Tá desligado. Não, né? Aqui está desligado. México, é o país? Olha só, aqui. México, é o país? É o México. Obrigada.